Buggy virar Yonkou é sem dúvidas o hit do momento, o pirata que está sempre no lugar certo e na hora certa acaba de ganhar mais uma revelação Seus comandantes Yonkous que são ninguém mais, ninguém menos que Mihawk, Os Olhos de Falcão e Sir Crocodile A questão é como eles foram recrutados, não só isso, quem mais vai fazer parte desta guilda? Também escutamos uma nova lenda, um homem misterioso marcado por queimaduras Quem seria esta figura? Além da espreita, o pirata misterioso com Crocus ou alguém desconhecido? Quero as respostas desses grandes mistérios, se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem, já começo rindo aqui porque eu estava bem ansioso para ver esse episódio animado da Cross Guild Sim, Bug tem seus comandantes Yonkous revelados, Mihawk e o Crocodile Só que eu creio que já foi revelado quem vai ser tripulante do Bug e também toda a composição da Cross Guild Já foi meio que revelado por outro e eu acho que faz muito sentido Então assiste até o final desse vídeo porque está muito legal Antes de eu falar, dá um confere nesse recadinho aí Pessoal, agora eu vou falar de uma coisa séria para você Que quer dar um up aí na sua autoestima Porque sabemos que o cabelo é um dos quesitos mais importantes para mantê-la lá em cima E para você que está começando a reparar nas entradas crescendo Já vi a calvície um pouco mais avançada Eu quero apresentar para você os produtos da Manual Com a Manual você não precisa sair de casa nem esperar em salas de consultório Porque é tudo feito online Basta você acessar o site, responder ao questionário sobre a sua queda de cabelo E então o médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso Vai avaliar e vai prescrever o melhor tratamento para você E por que eu digo isso? Porque eu faço o tratamento já tem mais de um ano E a Manual foi a melhor no quesito de resultados Além de contar com uma entrega super discreta para manter toda a sua privacidade Seguindo a prescrição médica direitinho E fazendo o tratamento de forma contínua Os resultados tendem a ficar bem mais visíveis a partir do quarto mês de uso E como você pode ver nas fotos reais de antes e depois dos clientes Manual O resultado é certeiro E o melhor de tudo é ter acompanhamento clínico grátis e limitado E é claro que para você inscritão aqui do canal Vai ter um super desconto daqueles com a promoção Hair Friday Onde você vai ganhar 40% de desconto Mais uma necessária exclusiva E tudo isso com frete grátis Essa promoção é válida para os primeiros pedidos feitos no mês de novembro E é só usar o cupom HAIRMANGAQ Clica aqui no link da descrição e aproveite Vai lá e corre porque é por tempo limitado Agora sim, recado dado Vamos falar tudo sobre One Piece 1083 Então bora lá meus amigos Nossa história começa depois que o banquete na capital das flores já terminou Shinobu e Raizou estão deitados na cama desnutridos Enquanto as bainhas estão pedindo para eles aguentarem Eles ficaram com a aparência de cascas vazias Depois que Aramaki sugou todos os seus nutrientes E as bainhas acabam aceitando o que o almirante disse Que Kaido era um impedimento que mantinha os seus inimigos afastados de Wano E é um ponto muito importante da história nesse tópico A que as bainhas estão falando sobre a necessidade do país de Wano Ter algo que impeça qualquer tipo de ataque Eu não acho que nenhum lugar é seguro no momento E temos uma ideia de como o mundo mudou Desde que os chapéus de palha e seus companheiros Acabaram entrando no país dos samurais O Yonkou é um título de renome, infâmia e peso E não se refere ao capitão E sim todo o conjunto da sua frota Antes ninguém atacava Kaido Apenas por causa do que esse título trazia de significado Era preciso um exército equivalente Quando pegamos uma outra Yonkou Como foi com a Big Mow Que tentou invadir E acabou facilmente chutada por King Cachoeira abaixo Então esse é o motivo que fez até mesmo Barba Branca não vir ao socorro de Odem e de Wano Mas e agora? O que acontece? Em qualquer lugar que não esteja sob proteção direta Deu Yonkou Ele acaba sendo facilmente invadido Como já vimos aí com o almirante Aramaki Então as fronteiras de Wano continuarem existindo Por enquanto foi uma escolha bem sábia do Momonosuke E mesmo que Luffy tenha Wano como aliado Nada impede novas invasões Só ver Barto queimando as bandeiras de Shanks por aí Kinemon pede desculpas porque estava em Kuri com Tsuru, sua esposa Enquanto tudo acontecia Vemos que sua esposa se queimou no incêndio que ocorreu Onde ela ficou pra ajudar a todos E é muito legal ver Kinemon tendo seu tesouro finalmente encontrado Uma das coisas que impedia teorias de Kinemon morrer Era justamente que ele precisava de um reencontro com Tsuru Mas então uma revelação interessante A cena muda Carrot chega porque ela foi chamada por Inuarashi e Neku Mamushi E eles indicam ela pra se tornar a nova governante do Dukado de Mokomo Que choca a Carrot Inui e Neku dizem a ela que eles vão ficar em Wano para proteger Momonosuke com os samurais E ela é uma das poucas pessoas talentosas que foram para o mundo exterior Então ela deve ter o que é necessário para governar a ilha de Zou E os minks mais fortes como Wanda ou Xixilion acaba aceitando ela como líder Até porque ela acabou herdando o testamento de Pedro Neku Mamushi e Inuarashi deixar a Zou para eles cuidarem Primeiro que eu gosto de ver o Oda colocando aqui preto no branco E escrito sobre vontade herdada E como isso existe e tem um impacto direto no sonho das pessoas Já Carrot líder dos minks pode não agradar alguns fãs Que a queriam no bando dos chapéus de palha Mas o raciocínio aqui de Inuarashi e Neku Mamushi É que ela herdou a vontade de Pedro E viajou muito tempo com o homem que trará o amanhecer para o mundo De qualquer forma colocar ela como nova governante Também é uma maneira narrativa que o Oda utilizou para retirar ela da história Por enquanto e não viajar mais com o bando do Luffy Agora vemos o Monosuke, Ryori Sukiaki Que acaba revelando que é o avô deles E eu adorei essa cena Sukiaki não tem culpa das coisas que aconteceu Não concordo com as escolhas dele de se esconder De insistir ser alguém diferente quando seu neto estava ali Mas é bom ter esta conexão novamente acontecendo Porque ele vai ensinar Monosuke sobre a origem dos poneglyphes e a sua escrita Grande destaque aqui para Kinemon Todas as bainhas já desconfiavam que o Tengu não era um ferreiro qualquer Mas vemos o rosto surpreso de Kinemon Porque ele nem pensou na possibilidade do Tengu ser o Sukiaki Sukiaki diz que tem algo a dizer para eles Mas depois disso ele quer se aposentar sem que os civis saibam que ele está vivo E o que ele quer dizer provavelmente são todos os mistérios que cercam a família Kozuki Oda está construindo um retorno ao país de Wano E vocês vão entender isso mais a frente Mas por enquanto Vemos a tripulação Frank fica surpreso que Pluton não esteja apenas em Wano Mas que tenha existido E o Luffy pergunta se o Frank não queimou as plantas de Pluton Ao qual Robin confirma que sim A arma antiga que tem o nome de um deus Pluton está ali E quer saber se o Luffy quer pegar ela Mas o Luffy diz que não precisa disso O fato mais importante desse diálogo E que me pegou de surpresa É sem dúvidas O Luffy se lembrar das plantas de Pluton Cabeção de vento O fato de Odae querer libertar Pluton Eu creio que é porque esse navio foi o navio original de Joy Boy E como ele sabia que o Soberano voltaria para o ano Ele queria libertar o navio capaz de mudar o mundo Uma coisa é certa Ainda veremos o nosso Joy Boy Luffy usando Pluton Talvez não o original Mas quem sabe oriunda das plantas que o Frank queimou Pois eles existiam inicialmente como uma contramedida Para parar esse navio original E enquanto eles estavam falando sobre estas armas Uma linda Shinobu aparece com Otama Perguntando se eles estão dizendo que mulheres maduras São como armas ancestrais Do nada né Oda é muito comédia que vocês falam dele Shinobu emagreceu e voltou a ser belíssima E Otama fazendo uma pose de ninja vai ser a coisa mais fofa que você vai ver hoje Ela diz a Luffy que ela se tornou uma aprendiz de Shinobu E pede para a Luffy para torná-lo sua Nakama na próxima vez que eles se encontrarem Quando ela se tornar mais forte Isto é muito legal Otama não vai no navio do Luffy como uma aprendiz Mas existe aqui uma promessa e como o ano tem toda essa configuração de um retorno Fico ansioso para ver o que vai acontecer Nesse meio tempo também vemos Karibou que finalmente surgiu a espreita E mais uma vez escutou tudo sobre Pluton e a arma ancestral E dizendo que tem que contar para aquela pessoa Se lembrem que ele também escutou sobre Poseidon na ilha dos homens peixes Quem é a pessoa que ele vai contar sobre as armas ancestrais As melhores apostas são sem dúvidas o Barba Negra Mas alguns dias se passam e você pode ver que agora As pessoas da capital das flores libertas estão todas felizes Momonosuke é reverenciado como Shogun pelo seu povo E em um momento de pausa ele acaba indo atrás de Zoro Para ser treinado na arte da espada apenas para descobrir que Zoro, Luffy e todos os outros partiram sem se despedir apenas dele e de Kinemon Creio que o fato de Luffy não se despedir deles é pelo tempo que eles passaram juntos E esta partida não é um adeus e sim um até logo Notem uma coisa galera Oda está configurando esse retorno ao ano porque algumas coisas ficaram abertas Percebam como ele deixou muitas subtramas de fora Não tivemos o brinde de Jinbe Zoro não visitou o túbulo de Ryuma Não sabemos o destino de Hawkins, Perospero, Jack e mesmo dos Yonkos Mesmo Zoro e Ryori não tiveram o seu momento de despedida Eles passaram tanto tempo juntos na primeira parte do Arco de Uano Só para a amizade deles simplesmente sumir Mesmo apenas um painel das piadas dos dois seria bom Mas não tivemos nada Claro que essas coisas podem ser explicadas e exploradas ao longo da nova jornada Em memórias e eles ainda não os arparam O ceifador do Zoro era apenas uma alucinação de quase morte Ou era o Clabaltermann de Pluton que apareceu Bom, não sabemos ainda, não temos essas respostas Fora as subtramas também temos esses grandes plotes que precisam ser resolvidos As fronteiras de Uano, Pluton, Joy Boy e os Kozuki Vemos então Luffy, Kid e Lau no porto de Tokagi Lau está dizendo a Luffy para mudar o dia em que eles saem de Uano Porque a aliança deles acabou Mas o Luffy quer partir hoje e agora E eu fico feliz de ver o Lau tomando um caminho diferente do Luffy Assim como o Kid Eles agora são rivais e amigos E aquela coisa deles chegarem juntos à última ilha Pode começar a tomar forma a partir desse ponto Eles decidem escolher rotas diferentes do Pose Que está fixado em Nordeste, Leste e Sudeste Kid e Lau escolhem o do meio, que é o Leste E o Lau muito esperto escolhe logo o Nordeste Nordeste é o que vai em linha reta Lá o zombar deles torna muito melhor essa cena Por fim Luffy, depois de sofrer sua primeira derrota como Yonkou E ela veio de um sorteio contra o Kid para quem iria para o Leste Acaba ficando com a direção Sudoeste E para fechar, depois de escolherem suas rotas Kid diz que os Yonkous são um saco Mas o que mais irrita ele é ninguém menos que Bug E temos uma revelação e tanto Vemos Bug, Crocodile e Mihawk no jornal E o logo da Cross Guild O Luffy fica surpreso ao ver isso e pergunta Por que parece que eles são subordinados do Bug O Zoro olha para o jornal e diz que ele não acredita nisso Principalmente não para o Mihawk estando na foto Lau diz que se Bug foi capaz de fazer esses dois obedecê-lo Então é apropriado chamá-lo de Imperador Mas o Luffy responde dizendo que o Bug é o idiota Antes dessa revelação, até pelo mangá Eu via falando que o Bug ia recrutar o Mihawk Mas eu estava brincando sobre isso e o Oda realmente meteu essa Bug vai ser o deus dos piratas ainda Como ele recrutou o Mihawk, Crocodile? Bom, eu creio que tem a ver aí com o Bug Se tornando um Yonkou E fazendo o seu governo um porto seguro Para todos esses piratas que tem planos maiores A Cross Guild é uma organização que certamente Vem com alguns objetivos em mente E um deles certamente deve ser completar a Operação Utopia Que o Crocodile iniciou lá em Arabasta querendo Pluton O fato dele voltar nos episódios que a arma é citada aqui em um ano Eu não duvido nada disso cair nas mãos do Bug E a Cross Guild iniciou esse propósito de criar uma utopia capaz de competir contra o governo mundial E não à toa até já começaram com o mesmo sistema de recompensas Mas agora para marinheiros Agora, quem mais pode fazer parte dessa guilda? O Enel seria muito legal Sempre me perguntam se ele vai voltar para a série E a minha resposta é Ele vai A questão é Onde colocar o Enel? E que lugar melhor do que colocar ele junto com o Bug O Deus Pirata? Mas eu creio que a formação final da Cross Guild Já nos foi revelada E ela pode contar com a adição de Doflamingo e Moria Tudo porque se você olhar para essa cena Vai ver que esses cinco foram inspirados nas palavras de Roger E sabiam que perseguir o One Piece É um meio de realizar os seus sonhos Esse painel é muito misterioso Todos os cinco são relevantes agora E também estavam lá E viram o que Roger deixou para trás Todos querem uma chance de ver aquele tesouro por si mesmo E uma equipe formada por isso Tornaria realmente incrível Facilmente com tantos monstros e uma tripulação Eles poderiam facilmente lutar contra qualquer Yonkou E seria sem dúvidas uma tripulação do nível dos Rocks E se você gosta da teoria do Bug ser filho do Zback Essa adição é fenomenal Por fim, Lau dá a Kid uma cópia do Road Polyglyph Dizendo que eles também tem o direito de possuir Killer diz que eles precisam levar isto a sério Para participar da corrida pelo One Piece E o Kid pergunta a Killer Se ele está tentando dizer que eles deveriam agora Encontrar o homem marcado por queimaduras Mesmo que eles não tenham pistas sobre o seu paradeiro O Luffy também está curioso sobre isso O mesmo para Robin E Lau que faz uma expressão bem interessante Que basicamente pode ser que ele já sabe De quem o Kid está falando Mas o Kid não fala muito sobre isso Porque ele diz que é uma vantagem É interessante esse personagem da cicatriz de queimadura Que pode ser um personagem novo ou um personagem antigo Pode ser a lenda espreita Pode ser esse homem que conversou com o Crocos na capa O pirata do tapa-olho que quando surgir significa que a série está no fim E o Adoro Komodo ele finaliza todo um arco Deixando um grande mistério no ar Qual a importância dessa figura em relação aos Ponyglyphes Para fechar o episódio ele termina com o Momonosuke gritando Se Yamato também saiu Mas Yamato estava no telhado e grita para Momo Que é hora de ir com Luffy Que é hora de viver como Kouzuki Oden Curiosamente quando o Momonosuke sai procurando os chapéus de palha Aqui na despedida Os nomes dos tripulantes que ele grita Estão na ordem que eles se juntaram ao bando E quem ele mencionou por último Foi justamente Yamato Se teríamos Yamato como um novo tripulante ou não Bom, isso fica para uma outra história E é isso galera, muito legal né Se você gosta aí da teoria do Bug ser filho do Zback Quem garante que o Zback também não recrutou os Rocks Da mesma forma que o Bug fez aqui com a Cross Guild E o fato dessa cena de ter essas 5 figuras desenhadas pelo Oda Pode ser uma dica da configuração final Até porque o Doflamingo pode ser importante E o Moria tem um desfecho ali com Barba Negra Todas essas figuras são importantes Temos aí uma nova formação dos Piratas Rocks Feita pelo Deus O Deus Bug Só falta o Enel para adicionar tudo E ficar mais caótico Essa tripulação É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, faz o que? Deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui E aí 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 Obrigado.